Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é André Felipe Marquez, eu sou o atual diretor de formação do IEE. Estamos aqui hoje em São Paulo, no nono Fórum da Liberdade e Democracia do IFL de São Paulo, com o Lucas Berlanza. O Lucas, ele é colunista e presidente do Instituto Liberal. Lucas, obrigado por nos atender aí. O que significa liberdade para ti? Bom, em matéria de definição, eu gosto da chamada liberdade negativa, que a Zaya Burling falava. É essa liberdade de você não ser forçado, não ser obrigado, pelo uso da coerção, a fazer qualquer coisa, a preferir qualquer coisa, a seguir qualquer caminho. Você decide. Mas, em matéria de significado mais abrangente, envolvendo as consequências dessa liberdade, liberdade, para mim, significa pluralidade, significa mais opções para enriquecer a vida humana em todas as esferas que você possa imaginar. Então, acho que liberdade rima com diversidade, diversidade rima com produtividade, e enriquecimento. Lucas, e se tu pudesse passar um livro que influenciou a tua vida? O Caminho da Servidão foi o que mais me despertou interesse e me chamou a atenção para essa literatura liberal. Lucas, e uma pessoa que te inspira? Acho que eu tenho que citar o Carlos Lacerda. Desde que eu comecei a atuar no movimento liberal, o meu grande interesse, a minha principal atuação, o meu destaque é na exploração da tradição liberal brasileira. E Lacerda foi o grande líder do liberalismo brasileiro na metade do século XX, o líder que conseguiu comunicar muitas das nossas ideias a um segmento da sociedade, conquistar uma popularidade bastante razoável e influenciar no rumo dos acontecimentos. E eu escrevi sobre Lacerda um livro, Lacerda, a virtude da polêmica, sendo uma figura que realmente impactou o meu trabalho e as minhas reflexões. E, Lucas, se tu puder destacar para nós uma frase que te impactou, que tu tens como referência ou que te marca? Ah, eu acho que uma consciência que a gente precisa ter é de que a batalha pela liberdade não é uma batalha que você vence como se vence a uma batalha numa guerra. Ela é como um jardim que você precisa cultivar. Então, eu gosto muito daquela frase que é atribuída a Patrick Henry, é aquela máxima, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Acho que a gente tem sempre que ter isso em mente, o nosso trabalho nunca deve cessar. É contínuo e não existe uma vitória definitiva. Nós sempre estamos correndo o risco de sofrer retrocessos, portanto, nós precisamos sempre estar vigilantes, cultivando e semeando as boas ideias. E, Lucas, se tu pudesse destacar um momento importante, um momento inesquecível da tua trajetória, qual seria? Ah, eu sempre sonhei em escrever e ser escritor. Então, é claro que o momento definitivo na minha trajetória foi o momento que eu consegui publicar meu primeiro livro, sem sombra de dúvida. Muito legal. Lucas, quero te agradecer pelo teu tempo novamente, por nos atender. Agradecer a todos também que estão nos acompanhando e até a próxima. E aí E aí E aí E aí